O que é o Messias? O tempo de refrigério, o tempo quando a visitação de Deus Pai está na igreja, a nuvem de Deus está aqui, nós acabamos de descobrir uma nova chuva e eu acho que essa deveria ser a discussão principal na rádio desde que aquela nova chuva em Meningai 2 finalmente vieram os registros, mas o mais importante é que é muito poderoso neste tempo, quando o Senhor está falando a respeito da vinda do Messias e da necessidade de vocês se prepararem, as nações globalmente se prepararem, como vocês sabem o Senhor me mostrou a respeito da gloriosa vinda do Messias, e há uma grande necessidade para todos se prepararem em justiça e em santidade para a vinda do Rei, e é por isso que eu estou vindo a vocês para o que quer que vocês estejam fazendo nos seus lugares de trabalho, vocês que estão nos seus assuntos seculares, onde vocês provavelmente estão enfrentando muitos ataques do inimigo, tentando diluir a tua salvação, mas o Senhor agora está dizendo que este é o tempo no qual você pode se separar e focar na vinda do Messias, porque não há nenhum outro tempo como este novamente que veio à igreja, o tempo quando há necessidade para um esforço deliberado em se preparar para a vinda do Messias, É muito importante que neste tempo, que em tudo que você fizer, onde quer que você esteja, tem que haver santidade na sua salvação cristã e separação de toda a corrupção do mundo. Nós estamos cientes de que as restrições do Covid ainda estão avalendo, então, generalmente, em todo o país, os 13 condados, as restrições, as palavras da minha profecia, as palavras da minha língua, vocês se lembram muito bem da profecia de 1º de dezembro do ano de 2015, quando eu falei 4 anos antes da vinda do coronavírus, e como que o coronavírus devastou a terra no Reino Unido, os hospitais estão lotados, eles estão mandando as pessoas embora, então, é muito importante neste tempo, que nós possamos compreender e olhar para isto com olhos espirituais, com lentes espirituais, mas isto está vindo em um tempo tal, quando o Senhor está polindo a sua igreja, e neste tempo, a purificação da igreja requer que seja exaltado o poder da salvação que vocês veem sendo manifesto, vocês veem que agora há uma nova chuva de Menegai 2, aquela chuva é muito espetacular e muito especial, porque o Senhor Todo-Poderoso me levou ao céu, me levou aos reservatórios da chuva no céu, uma grande plataforma de concreto, não sei quantos milhões de milhas, muito espessa, que são muito bem fechadas, mas pela minha presença naquela reunião, ele me mostrou como que aquela abertura iria abrir, então, eu vi no céu a água fluindo pela plataforma e ela corria como uma torneira, caía na terra como uma torneira, então, o vento vinha e quebrava em pequenas gotas, e assim se formava a chuva, por causa do vento, então, esta chuva é muito espetacular, porque se você acompanhar a profecia que eu dei ao vivo na rádio, a respeito daquela chuva, o Senhor me trouxe ao céu, então, eu vi os reservatórios da chuva, como ele encheu aquela plataforma de concreto, então, repentinamente, aquela abertura abriu-se, moveu uma da outra e derramou como uma torneira, então, tornou-se, o vento veio, tornou-se chuva, então, este é o tempo muito poderoso, um tempo quando o Senhor Jesus trouxe a sua salvação da graça, a graça de Jesus, quando ele trouxe a salvação para toda a humanidade, e ele trouxe isso, e ele diz que todo, todo, quer dizer, todo aquele agora que quiser pode, e o verbo se tornou carne, e é por isso que agora nós podemos receber a salvação que ele trouxe, e a glória, nós contemplamos a sua glória quando ele veio, o filho unigênito de Deus, o único filho do Deus Todo-Poderoso, e a plenitude da graça e da verdade, agora está sendo dispensada, a plenitude da glória, da graça e da verdade, nós vimos que ele trouxe uma eterna redenção, e a purificação do pecado pelo seu próprio sangue, ele purificou a nossa consciência de toda obra morta que pode nos conduzir à morte e ao inferno, então, a nova aliança, trazendo esta tremenda herança do céu, que nós estamos discutindo nas nossas mensagens agora, estamos discutindo o céu, temos acesso a Deus, vocês sabem que em Gênesis 3, 24, o acesso a Deus foi fechado, e então ele pagou o nosso resgate por todos os homens, e libertando vocês totalmente do pecado, toda a humanidade livre do pecado, então permitindo a entrada no céu, então este é um tempo espantoso, porque sem esta obra da ressurreição, toda a salvação cristã que nós temos teria sido em vão, seríamos um povo digno de piedade, mas o Senhor agora trouxe o seu poder, o seu poder para regenerar a igreja, o poder que agora está levantando uma geração a um outro nível como igreja, e uma advertência está sendo levantada para vocês, que sem santidade ninguém verá o Senhor, e o Senhor agora está falando desde o céu para testificar a minha mensagem de que sem santidade ninguém estará com Cristo, que os padrões do céu são altos, é um tempo muito, muito poderoso na história da igreja, e o Senhor está dizendo que agora o verdadeiro significado da graça agora apareceu, e agora os crentes terão que prestar contas do verdadeiro significado da graça, é que todos nós teremos que prestar contas, todas as igrejas, todos os crentes naquele dia, todos terão que prestar contas, que tempo, a manifestação do poder deles está em toda parte, e agora as pessoas estão vivendo em novidade de vida, uma nova vida, a vida de ressurreição, a vida de santidade, de justiça, nas suas almas, no seu ser, vivendo uma vida cristã separada, a unção de Deus agora é enorme sobre a face da terra, por este que fala com vocês ao ser enviado, Deus veio abertamente e exaltou a unção dele, e o Senhor também deixou muito claro que a vida nesta terra é muito curta, e deve ser passada na vontade de Deus, e a vontade de Deus é que vocês passem esta vida se preparando para a vinda do Messias, e o perigo, agora ele exalta o perigo de ser distraído por Satanás, você sabe que Satanás está lá para te distrair, e nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que a nuva veio, a chuva, o céu foi comandado para abrir e a chuva aconteceu, então ninguém não tem nenhuma desculpa para acomodar pecado nesta hora, em face de uma graça tão grande que o Senhor demonstrou neste tempo, a graça que agora que vocês veem que trouxe salvação e trouxe poder para os cristãos, esta religião da cruz, este ministério de arrependimento e santidade, agora elevou o valor da graça de Deus diante dos olhos de um mundo muito ateu, muito pagão, então este é um tempo muito poderoso, o povo abençoado que é por isso então, que enquanto nós estamos nos preparando para este anúncio na sexta-feira, e estas consagrações, mas vocês veem que você não pode falhar em ver esta tremenda visitação do próprio Deus, que os dois profetas de Awey trouxeram, e o Senhor está dizendo que agora é o tempo que devido a esta visitação que a nuvem de Deus veio, a casa do Senhor agora é a terra santa, agora vocês devem ser capazes de dizer não a impiedade, não ao pecado, não a iniquidade, não a falta de santidade, não as cobiças mundanas da carne, dizer não a toda esta sensualidade que você vê em todo mundo hoje, e você deve ser capaz de dizer sim em suas vidas, ao domínio próprio, à santidade, à justiça, cheios do Espírito Santo, controle total, vida reta, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida santa, e se preparar muito ansiosamente para a vinda do Messias, aguardando a sua vinda, é isto que o Senhor está falando nesta hora, nas conversas e nas mensagens que o Senhor está trazendo agora nas nossas transmissões, o Espírito Santo agora foi colocado no centro da experiência da adoração cristã, que tempo poderoso, que tempo tão poderoso, povo abençoado, e o Senhor está dizendo que não é por esforço humano, isto já ficou muito claro, você vê os dois profetas dando um passo à frente, e comandando o céu para abrir e trazendo chuva, então vocês também, como seres humanos, também tem que se submeter ao Espírito Santo, à misericórdia de Deus, que a salvação pertence a Deus, o lavar do pecado, o rio, o avivamento, a renovo pelo Espírito Santo, tudo isto pertence ao Senhor, então vocês também tem que se obedecer, o céu também pertence a Ele, vocês tem que obedecer, a eterna redenção, a purificação do pecado, a purificação da consciência, toda a iniquidade e pecado agora, todos vocês estão sendo purificados, para serem um povo santos a Deus, isto é o que Deus tem feito, em todas estas visitações, porque os aleijados estão andando, os cegos estão enxergando, vocês devem ser o povo, disposto, que desejam esperar pacientemente, pela vinda do Messias, e para purificar-se, serem purificados a si mesmos, como um povo pertencente a Ele, então esta é uma hora, muito poderosa na igreja, então é por isso, que eu venho até vocês, para anunciar, que haverá um tremendo anúncio, nesta sexta-feira, como que o clero sênior, em toda a nação, estará estabelecendo bispos, e vai acontecer, desde o Nordeste, e há um fluir tão tremendo, dentro da casa do Senhor agora, com a tremenda unção, da última fluir, a última glória, o último derramar, o último derramar, está derramando, porque Deus agora, está limpando, a humanidade do pecado, e você pode ver, que a esperança deste mundo, não virá de Babilônia, não virá do pecado deste mundo, virá do céu, agora o Senhor, realmente estabeleceu, muito claramente, que onde quer, agora, o poder, que esta visitação, está trazendo, ele está levantando, aleijados, abrindo ouvidos surdos, dando esperança, anunciando o reino de Deus, lembre-se, reino de Deus, não o reino deste mundo, então nós estamos, vivendo com esperança, porque a vida, neste mundo, você vê, que é cheia de tribulações, cheia de problemas, você resolve, o problema de casamentos, então você acaba, com o problema de enfermidade, você resolve, o problema de enfermidade, aí você tem, o problema de desemprego, e você acaba, com o divórcio, então os problemas, aqui jamais acabarão, então, é assim como o Senhor, estruturou a vida, nesta terra, e então agora, o Senhor está dizendo, que as bênçãos de Deus, o Espírito, vivificante de Deus, está fluindo, como uma provisão de Deus, dando saúde, cura, a cura de Deus, a unção para a cura, segurança e paz, Ele está dizendo, para vocês, que é um reino, muito melhor, do que este, povo abençoado, cada um de vocês, agora, tem que agarrar, esta hora, porque Ele está dizendo, que agora, vocês tem que, por todos os seus interesses, nos assuntos, do reino de Deus, na eternidade, confesse, os seus pecados, amando a Jesus, não apenas, com a sua boca, amando a Jesus, agora, do mais profundo, do seu coração, permitir, que Jesus, tenha controle, do seu coração, e da sua vida, mas vocês, veem agora, nesta geração, vocês viram, uma geração, que é essencialmente, ateia, dentro da igreja, eles fazem um show, para as pessoas, os verem adorando, indo à igreja, mas eles são, literalmente, ateus, dentro da igreja, eles fazem, o mínimo necessário, para a sua salvação, eles não podem, devotar os seus corações, e as suas vidas, para Deus, eles não podem, suportar sofrimentos, por Cristo, eles não podem, tudo isso, você pode ver, e é por isso, que o Senhor, está comandando vocês, para se separarem deles, porque esta geração, não pode suportar, vergonha, por Cristo, eles se preocupam, com a opinião pública, eles se envergonham, por causa do mundo, e é por isso, que o Senhor, agora, vai estabelecer, a sua autoridade, e ele vai, trazer o Messias, os interesses, deles, estão em outro lugar, na igreja, olha a igreja, hoje, eles vão, a igreja, mas o coração deles, está longe dele, e eles dão dinheiro, para a igreja, buscando a aceitação, humana, na igreja, e honra, dos pastores, e das pessoas, para impressionar, a honra do mundo, hoje, as pessoas, preferem, agradar o mundo, do que agradar, o Senhor, é por isso, que o Senhor, agora, está falando com vocês, a respeito do céu, é por isso, que a glória veio, é por isso, que as chuvas vieram, e os aleijados, estão andando, para que vocês, agora, honrem a Deus, em suas vidas, porque o Senhor, vê uma geração, que mostra o seu status, mas, falta neles, o fogo da salvação, uma geração, que está indo, para o inferno, eles estão, se movendo, com as correntes, do mundo, as modas do mundo, com o que o mundo, fala, e eles temem a perseguição, e eles amam o mundo, mais intensamente, eles abandonaram, as verdadeiras doutrinas, da salvação cristã, eles abandonaram, a Cristo, eles abandonaram, a santidade, quando eles, veem provações, eles fogem, eles querem, que as pessoas, falem bem deles, e eles amam, ouvir, e falar a respeito, de boas histórias, eles querem, ouvir testemunhos, mas, não estão prontos, para pagar o preço, para o Cristo, para ceder a Cristo, para dar um passo, por Cristo, eles tem vergonha dele, Apocalipse 21, versículo 7, 8, você vê o que Deus, fala deles, aqueles que são, covardes, eles não ficam, firmes por ele, eles escolhem, que tipo de escrituras, vão ler, e quais leis de Deus, eles vão obedecer, então, este é o tempo, o tal tempo difícil, quando o Senhor, está visitando, massivamente, para confirmar, de que certamente, o seu reino, está vindo, porque esta geração, não ama Deus, suficiente, eles têm, a sua própria, forma de justiça, eles acumularam, seus tesouros, na terra, eles amam, muito as suas vidas, eles amam, somente as coisas, que são doces, para eles agora, e não podem, suportar, perseguição, eles não querem, ser salvos, apropriadamente, eles vivem, as suas vidas diárias, dizendo, que são nascidos, de novo, entretanto, eles não são santos, entretanto, nós sabemos, que somente, a santidade, pode te conduzir, para o reino, de Deus, o Senhor, disse, muito claramente, todo aquele, que ouve as minhas palavras, e as praticam, é como homem, sábio, que construiu, uma casa, você sabia, que a sua casa, é a sua alma, a sua casa, é você, a casa, também, pode ser, a sua igreja, a sua família, você tem, construído, a sua vida, na rocha, eles sabem, muito bem, que o corona, está aqui, os sinais, estão aqui, e eles, precisam, construir, as suas vidas, na rocha, mas, eles não são, capazes, eles não estão, prontos, para pagar, o preço, por Cristo, eles não querem, sair, por Cristo, então, eles estão, vivendo, a sua vida, diariamente, eles conhecem, a santidade, mas, a rejeitam, eles, vivem, como mentirosos, diante de todo mundo, quão vergonhoso, eles não, tem o amor, suficiente, por Deus, nos seus corações, é por isso, que este, é um tempo, tal, o Senhor, está vindo, a vocês, em um tempo, tal, quando a iminência, da vinda, do Messias, pode acontecer, a qualquer tempo, a qualquer momento, agora, a cada momento, de cada dia, pode acontecer, e o Messias, pode vir, você não pode, estabelecer, um dia, para isso, nem por uma marca, você não pode, marcar este evento, então, é por isso, povo abençoado, mas, lembre-se, da conversa, ininterrupta, que o Senhor, tem tido comigo, a respeito, da vinda, do Messias, e eu tenho, vindo a vocês, consistentemente, persistentemente, fielmente, com as instruções, de Deus, tudo, que ele diz, eu passo, para vocês, por quê? Para que vocês, possam entrar, no reino de Deus, ele quer, que vocês, conduzam, a si mesmos, de acordo, com os padrões, aquilo que é adequado, para a graça, pela qual, ele pagou, um preço, tão alto, vocês receberam, a graça, de Jesus, mas, ela tem, que estar, de acordo, com a sua, conduta, nas suas vidas, e comportamento, para que, vocês, possam viver, cada vez mais, esta graça, tão cara, e nós, temos que viver, segundo, os modelos, da integridade, nos moldes, da integridade, de Cristo, em nossas vidas, não apenas, palavras, 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 somente, não pode libertar, agora, nós temos, que viver, então, ele diz, que todo aquele, que ouve, estas minhas palavras, Mateus 7, 24, 28, nós, já vemos, isto, antes, todo aquele, que ouve, estas minhas palavras, e as pratica, é como o homem, sabe o que construiu, a sua casa, lembre-se, as duas casas, elas parecem iguais, até que a tempestade, veio, a tempestade, sempre vem, eu tenho compartilhado, isso, em todos os tempos, somente, quando a tempestade, vem, você realmente, sabe, quem realmente, é nascido de novo, que dia de vergonha, será este, então, esta é uma tremenda, advertência, para esta geração, uma séria, advertência, uma séria, advertência, que agora, vocês tem que treinar-se, a si mesmo, para rejeitar a impiedade, e aceitar a santidade, porque, eu tenho, trombeteado isto, por mais de um ano, e todos estes, 14 anos, eu tenho pregado, para vocês, a mensagem de Deus, e então, daqui do escritório central, um ano e sete meses, veio muito claramente, que a sua forma, na sua forma de vida, você tem que rejeitar, a impiedade, e aceitar a santidade, vocês tem que esperar, pelo Messias, porque o Senhor, está usando, as visitações, para declarar, a autoridade, de Deus, a autoridade, da cruz, a autoridade, do sangue, de uma forma espantosa, como nunca antes, ele está exaltando, a autoridade, do sangue, e está repreendendo, o pecado, com autoridade, e agora, você pode dizer, que nós adoramos, o Deus vivo, de Israel, agora, você pode ser diferente, de todas as outras, religiões, adorações, de ídolos, eles não tem nada, vocês deveriam, estar guiando, os conduzidos, e mostrando, o caminho, para eles, eles veem, os aleijados, andando, eles anseiam, por isto, então, o Senhor, está dizendo, que vocês, tem que receber, o caráter, do Filho de Deus, focado, no céu, fiel, ao Deus, no céu, obedientes, ao Deus, no céu, frutíferos, ao Deus, no céu, tendo valores, santos, os seus bens, espirituais, agora, tem que estar, no céu, e já está, ficando, tarde demais, então, que o Senhor, os abençoe, novamente, haverá, uma grande, celebração, aqui na sexta-feira, então, nós teremos, uma grande, reunião, muito obrigado, que o Senhor, os abençoe, o Messias, está vindo, se você, quer receber, o Senhor, se você, ouviu isto, e você, viu, que você, não está, vivendo, de acordo, com aquilo, que eu disse, honrando, a Deus, modelando, a sua vida, de acordo, com Cristo, Jesus, então, repita, esta oração, poderoso, o Senhor Jesus, eu, totalmente, me arrependo, do pecado, e me separo, do pecado, e te recebo, no meu coração, meu Senhor Jesus, como meu Senhor, e Salvador, por favor, estabeleça, a santidade, no meu coração, e encha-me, com o Espírito Santo, e que eu, possa, modelar, toda a minha vida, de acordo, com o Filho, de Deus, de acordo, com aquilo, que Ele, nos ensinou, e nos demonstrou, com toda a sua vida, no poderoso, o nome de Jesus, amém, se você, disse esta oração, vá, no WhatsApp, e avise, globalmente, se você, recebeu o Senhor, vá, no Twitter, vá, no Facebook, vá, no Instagram, no WhatsApp, e diga, para as pessoas, que você nasceu de novo, porque são estes tempos, tão lindos, porque o Senhor, Deus está aqui, a visitação de Deus Pai, a chuva, e Melengai 2, nós tínhamos colocado de lado, este é um evento importante, aconteceu uma única vez, na Bíblia, uma nova chuva, em Melengai 2, celebrem na rádio, um após o outro, que o Senhor, os abençoe, o Messias está vindo, obrigado. a Bíblia, a Bíblia, um após o outro, a Bíblia,